Pronto, pessoal, estamos agora na estrada de Kukurana, a chuva voltou. Hoje, segunda-feira, 6 de junho de 2022. Vai em direção ali a Candês. Vamos aí mostrando para vocês um pouquinho de... Mais um dia de chuva. Agora no inverno, o chamado inverno, maio e junho, chuva, muita chuva em Recife e região metropolitana. Aí vem chuva, vem alagamento, vem buraco, vem transtorno, vem prejuízo material. Sem contar aí o pessoal que teve prejuízo aí, entes queridos, a família que morreram aí nessas tempestades que tiveram aí na semana passada. Semana passada, isso. E é uma maneira ou de outra, a gente vai tendo prejuízo, né? Enquanto isso, quem ganha para fazer isso, quem recebe para fazer isso, não faz nada. Vamos lá. Vamos mostrando aí como é que é, no meio do ano aqui, na baixa temporada, essa região aqui de Recife, região metropolitana, nordeste do Brasil, para quem vem para cá aí no meio do ano por conta de férias ou mesmo diminuição de custo. Antes de vir, a dica é dar uma olhada aí na previsões meteorológicas, quase não saía. Previsões meteorológicas para poder tentar minimizar o prejuízo, né? Porque o camarada vem para cá nessa época do ano. É para ficar dentro de um quarto de hotel. Claro, não é o mês todo que chove, não, não é a semana toda, não. Geralmente tem uma semana aí, tem uns dias de sol, tem uns dias de chuva, né? Dá para aproveitar. Com exceção desse ano. Nesse ano aí, faz desde a semana passada que chove e todo dia está chovendo, não para não. É chuva que não acaba mais. Não sei se vai dar para ver aqui o lado da praia. Vai dar não. Mexer na câmera não. E a situação é essa aí. A semana todinha nessa pisadinha aí. Chove, chove, vai um pouquinho de sol, chove. O solo já está saturado, né? Já não tem mais onde infiltrar a água. Esse pedacinho aqui, ó, geralmente está alagando. Outra vez que eu passei aqui, estava alagado, mas pelo menos o asfalto estava no lugar. Mas agora nem o asfalto no lugar está mais. Tanta chuva. Olha o buraco. Não está na lagoa ainda, não. Mas buraco aqui não falta. Olha só. É broca. Buraco demais, transtorno. A prefeitura tentando ajeitar isso aí, mas acho que não está ajudando, não. Isso aqui mais tarde vai dar um... Vai dar agonia passar por aqui. A quantidade de carro maior, né? Sim, está agora na Avenida do Presente do Castelo Branco. Vai sair dela, entrando aqui um pedacinho na rua Molho d'água. Ali na frente é a praia, ó. Lá na frente dá nem pra ver. Olha, tanta água que tem, tanta chuva. Pode ver que aqui na lateral, aqui à esquerda, já está toda alagada. Caramba. Fechou o sinal. Isso é hora de aguardar. E vamos aí aguardando, ó. É, a gente está pedindo ajuda, né? Pode ver que aí na frente já está ficando alagada. Está começando a juntar água. Hoje pela manhã o tempo estava nublado, mas não estava, assim, chuviscando, né? Mas de meio dia pra cá começou a chover mais forte. Vou botar que faz meia hora que começou a chover. Aí na frente é rua Capitão Médio Osir Ribeiro. É Capitão Médio ou é Capitão Médico, né? Tem as duas coisas aí no Google. E a gente vai pegar aqui a nossa direita em direção a Bernadiveira de Melo. Ó, passando por dentro d'água aqui. E a gente vai pegar aqui a nossa direita em direção a Bernadiveira de Melo. Ó, pra gente aqui que mora pro lado de cá já está ruim. Então, que passa por dentro d'água aqui que não alaga tanto, né? Depois da chuva a água consegue escoar, descer. Imagina o pessoal que está com as ruas ainda alagadas. O pessoal que está desabrigado. A situação não deve estar fácil pra ninguém, não. Entrando aqui na rua da Árvore de Candeias, o professor Francisco Pessoal de Melo. Aí na frente da Avenida Presidente Castelo Branco. A gente está do lado da Padaria Santo Cristo. Aqui do nosso lado direito, Padaria Santo Cristo. Fazer um zigue-zague ali nas ruas pra poder não pegar a Ulisse Montarro aqui na frente, que está alagada aqui na frente. Seguir em frente, né? Direto. Até a Árvore de Candeias. Vamos lá. Rápido o sinal. Cruzando agora a Presidente Castelo Branco. Essa aqui, que esse carro branco entrou aí, é a Maria Digna Gameiro. Mas eu vou entrar nessa próxima rua aí, que eu nem lembro o nome dela. Entrar nela, tá me livrando ali do alagamento ali na frente. Pode ver que aqui na nossa direita tem tudo alagado já. A nossa esquerda também. Aqui, ó. Aí começa assim. Está juntando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A chuva não para. Fica o dia todinho nessa pisadinha aí. A gente espera que está tudo um, dois palmos d'água ou mais. Como eu disse, aqui nessa área, a água ainda escoa. Não chega a cobrir casa. Mas quem está em região que cobre, perto de rio principalmente, é pra se quebrar, né? Não é fácil, não. Entrar nessa próxima rua aí, que é aquela rua que tem um nome difícil. E é isso aí, pessoal. Vou, pra não ficar muito longo o vídeo, pra mostrar apenas a chuva de hoje aí pra vocês. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! 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 Obrigado.